Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que fofo eu fui Em querer te conquistar Pra se não dar Pra se não dar O amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Só coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração O amor, o amor só é amor O amor, o amor só é amor Veja só que fofo eu fui O amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Se unem num só coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Se unem num só coração Se unem num só coração Se unem num só coração Obrigado.